Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje trouxemos lindas dicas de looks com calça jeans. São variados modelos de calças para montar looks para todas as idades. A calça jeans é uma peça muito prática, é moderna e muito atual. É um modelo que nunca sai de moda e que é possível montar vários looks rápidos com essas peças. Com uma calça jeans é possível montar looks descontraídos e até mesmo looks mais sofisticados. Basta saber o que combinar com essas peças, elas caem bem em várias ocasiões. Se você também gosta da praticidade das calças jeans e quer ver mais modelos aqui no canal, deixa para a gente nos comentários, amei o vídeo. Assim vamos entender que você gostou e vamos trazer outros modelos ainda mais lindos para você. Para montar um look mais arrumado, pode colocar uma blusa social e um blazer, combinado com um escarpão de salto alto e uma bela bolsa. Já para um look mais descontraído de fim de semana, pode se combinar uma blusa mais básica com um jeans. Fica um visual super descolado. Um dos pontos positivos do jeans é a facilidade de criar vários looks mesmo com poucas peças. E também pode ser usado o ano todo, nas diversas estações do ano. Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar dessas lindas roupas. E aí Música Música